E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu estou com o Matheus Lewandowski, vamos bater um papo aí para quem não conhece ele, ele tem um broker de investimento nas apostas esportivas e é um dos primeiros caras que fundou esse tipo de serviço aqui no Brasil e o broker dele hoje é um dos maiores do Brasil. Ele não, não posso chamar ele de apostador, mas ele procura muito mais seguir os tips e isso ele faz com muita qualidade, né? É especialista nesse tanto é que tem um broker tão grande que até chegar a assumir uma parte dos prejuízos dos seus clientes, né? Então vamos bater um papo aí com o Matheus para poder entender melhor como é que funciona, como é que ele enxerga as apostas esportivas, tem muita pergunta bacana aqui para fazer e vamos lá, né Matheus? Matheus, como foi a ideia, cara, de abrir um broker nas apostas esportivas? Daí assim, me veio na cabeça de pegar as bancas deles e operar nelas, né? Comecei fazendo isso sozinho, daí começou a aparecer mais gente, daí quando não deu para vencer mais, a gente tinha mais de cinco contas, eu acabei contratando, né? Estou contratando, ensinando a rapaziada aqui da minha cidade e fui contratando e hoje estou com cerca de oito funcionários já. Show de bola, né? Você respondeu a pergunta que eu fiz sobre como ver essa ideia de abrir o broker, mas acabou respondendo também a uma outra pergunta que eu já ia fazer para você que era o que seria um broker nas apostas esportivas? É basicamente isso que você falou agora no final, né? Só que... É, eu posso explicar como a nossa empresa funciona? Sim, sim. O investidor quer investir conosco, ele tem que disponibilizar uma conta da 365, essa conta pode ser dele, pode ser de alguma pessoa de confiança dele, parente, amigo, a gente pede um prazo de três meses, nesse caso essa conta não é limitada nesse período, em três meses é um tempo que eu considero, assim, um longo prazo, dentro da BES 365. A gente sabe que na três meses é mais fácil de lucrar, então esse prazo também, e agora eu comecei com um valor mínimo de três mil reais, hoje a gente está em sete já, devido à procura e também por que esse valor tem que ser tão alto, porque a gente faz toda uma gestão de banca, criteriosa e tal, então precisa ser um valor mais alto porque se você pegar a banca de mil reais você acaba nem conseguindo pagar o funcionário. Esse valor a gente estipulou sete mil. Basicamente é isso, a gente divide o lucro depois, eu não prometo, como a gente vê em bastante pirâmide, o pessoal acaba prometendo lucro garantido, eu não prometo, eu simplesmente a pessoa vai saber o quanto ela ganhou, porque a conta sempre é vinculada no nome dela, então ela que vai receber esse dinheiro no final, ou quando for limitada, ou quando passar os três meses, então ela vai ter ciência de quanto ela ganhou, e ela vai cair esse dinheiro no final e depois ela manda pra gente. E caso aconteça de ter um prejuízo, eu também reembolso, dá 50% desse prejuízo pra pessoa. Às vezes acontece, a uma média acaba limitando, a gente vai lá e reembolsa esses 50%, então a gente divide no lucro e no prejuízo. Sim, sim, bacana. Mas isso aconteceu de forma natural, né? Ou foi uma coisa assim, que você viu lá fora, fora do país, que isso acontecia, e você pensou em aplicar aqui no Brasil. Como é que foi essa questão, né? Foi naturalmente mesmo? Eu me baseei em sindicatos mesmo, né? Onde eu me baseei em sindicatos, só que sindicatos é geralmente do mercado asiático, né? Eu acabei conseguindo, a ideia veio dos sindicatos, eu acabei trazendo pra três meses assim, basicamente foi isso. Show de bola. E como é que foi o seu início nas apostas esportivas? Porque você falou muito sobre o broker, né? Como é que é a estrutura hoje e tal. Você tem uns custos, né? Que você falou, que não pode pegar a banca pequena, porque tem funcionário, tem os próprios serviços que você acaba pagando pra entrar na sua carteira de tifes e tudo mais. E todo o trabalho que também tem, né? Pra poder fazer os investimentos. Mas como foi que foi o seu início, assim, nas apostas esportivas? Então, eu conheci as apostas em 2012, mais ou menos, que foi através de uma propaganda Sporting Bet. Passava muito no esporte interativo na época. E acabei criando uma conta, custei R$50,00 e acho que eu e mais, sei lá, 95% dos apostadores iniciantes, eles vão custar em Barcelona, vão custar em Almadri. E acabava fazendo muita múltipla e acabava perdendo, né? Então, eu custava R$50,00, perdi isso numa semana, custava de novo e tal. Mas nunca, tipo assim, desisti. Eu sempre pensei, não, quem como ganhar dinheiro de alguma forma? Isso foi quando eu comecei a apostar sozinho. Daí eu vi que já não dava pra mim apostar sozinho. Daí eu falei assim, não, eu vou ter que achar alguém que, algum tifes ter bom, eu vou seguir ele e tal. Eu até não queria perder tempo analisando juros e tal. Daí, nesse período, eu acabei tendo uma pausa. Em 2014 eu voltei, comecei a seguir um tifes ter aqui no Brasil. Até consegui ganhar um dinheiro com ele, mas seguindo ele finalmente, acabei quebrando a banca. Ele quebrou e eu fui junto. Daí eu dei uma pausa, eu estava estudando na época na faculdade, a faculdade, tipo, eu acabava atrapalhando, porque às vezes tinha jogo, quarta-feira à noite, não conseguia nem apostar. Eu passei por isso, eu tive que trancar minha faculdade pra poder fazer aposta suportiva, porque é difícil conseguir as aulas à noite e aí no horário dos jogos, quarta-feira à noite, a roda da Copacleta. Eu trabalhava durante o dia, então era bem complicado pra parar, assim, pra poder analisar o jogo e tal. Então, eu queria mesmo alguma coisa mais mastigada, sabe? Alguém, né? E eu nem tinha muita confiança em mim também. Daí, nessa quebrada de 2014, eu parei e acabei voltando em 2017, quando eu acabei me formando, né? Me formei, comecei a trabalhar na área, recebendo um salário maior, consegui juntar uma grana bacana e daí acabei seguindo o Nilo Pereira, que é, foi em agosto isso. Consegui ganhar um dinheiro legal e tal, daí eu comecei a falar assim, não, esse negócio de seguir gente tá boa, né? Então, comecei a encontrar alguns sites, uns sites, por exemplo, o primeiro que eu encontrei foi o Blogabatch. Ali eu encontrei alguns tips e ali depois, de lá pra cá, se manchou e eu acabei conhecendo quase todos os sites do mundo e conhecendo muita gente boa aí no momento. Sim, você se identificou muito com essa questão de seguir tipsters, tanto é que expandiu, né? Pra o seu broker, mas depois de um tempo nas apostas esportivas que você foi entendendo, porque assim, quando a gente segue alguém, a gente não tá só recebendo as apostas, mas a gente entende como é que é o pensamento do tipster pra maioria dos jogos, né? E em alguns casos, até quem passa muito tempo num serviço, consegue, numa partida, ó, o tipster vai provavelmente entrar nessa aposta aqui. Eu acho que tem um pouco disso também, né? Você não pensou, e depois de conhecer um pouco mais as apostas esportivas a fundo, já que no início não deu muito certo ser apostador, você não tentou voltar a fazer suas próprias análises, suas próprias apostas, não? Preferiu só seguir o tipster mesmo? É, cara, é uma coisa que não, tipo assim, não tenho interesse, sabe? O que eu gosto mesmo é de encontrar gente, assim, tipster, né? De qualidade, e eu gosto de pesquisar, gosto de procurar tipster, né? Eu sou, como um amigo meu fala, ele também tem essa linha de pensamento, eu me encaixo como um tipster de tipster, né? Eu encontro valor em tipster, não em aposta mesmo. E até porque, é, eu na verdade não gosto muito das responsabilidades, e também não tenho muita confiança sozinho, sabe? Sim, então acredito que você na sua análise de tipster é como se eu estivesse analisando o jogo. Quando você encontra um tipster muito bom é como se fosse um green, né? E aí você seguir no longo prazo ali pra você, a consistência do tipster seria basicamente isso. Mas assim, ó, às vezes eu faço algumas apostas sozinho. Por exemplo, na final da Champions, na minha opinião, eu apostei no Bayern, né? Fiz uma entrada até alta no Bayern, passei acho que uns 5 mil reais no Bayern, e porque assim, eu tinha muita confiança no Bayern, por ser um pouco torcedor também, mas o Bayern estava, na minha opinião, era muito superior. Além de ser um jogo grande e tudo, mas eu acho que uma odd 90, odd 2, pra vitória do Bayern estava acima do que poderia acontecer. E acabei entrando, e vez ou outra eu acabo pegando alguma coisa sozinho, mas é, assim, 95% das minhas apostas é através de tipster. Show de bola. Mas essas apostas você faz pessoalmente? Mais futebol, outras modalidades também? Basicamente futebol, entendeu? Eu tenho alguns amigos dele, por exemplo, tem o Arthur do Vôlei, né? Sempre falo com ele, ó, se tiver uma informação boa e tal, me passa. Daí ele me passa, né? Mas é, as minhas mesmo é só futebol. É o que eu mais me identifico mesmo. Desde que eu sempre joguei bola e tal, então, acho que como a maioria, né, a gente é apaixonado por futebol. Por isso que a gente acaba entrando no meio das após-esportivas, né? Perfeito. E, além do Bayern, você tem outro time que você tosse, assim, de coração? É, no Brasil os palmeirense, né? Os palmeirense verdes, que a gente fala. Já fui, já viajei umas 4, 5 vezes, já assisti o jogo no Allianz e tal. Basicamente é Palmeiras, Bayern e Alemanha. Eu gosto muito da seleção da Alemanha também. Show de bola. O Lewandowski é natural da Alemanha ou não? O Lewandowski é da Polônia. Ah, sim. Mas a minha mãe, ela é Proman. E aí, Proman é alemão. Bacana. Show de bola, cara. E, em relação ao Palmeiras, você consegue ter esse filtro também, assim, de entender quando o time tá bem, aquela ocultação tá bacana, como foi o caso do Bayern? Ou você sente um pouco de dificuldade e passa a ser um pouco mais clubista? Se for pegar todo o histórico, eu tô bem no red. Porque você, o time do coração, a gente acha que vai ganhar sempre. E é complicado. É complicado porque, é, acaba, a gente acaba se empolgando e tal, mas eu evito apostar, assim. No Palmeiras eu evito, só a gente pode apostar. Perfeito. Tem que ter esse amadurecimento e pra poder separar, né, a paixão do lucro, do dinheiro, porque senão acaba se frustrando. Alguém manda contra, eu não pego também, porque eu não consigo. Prefiro não perder o gringo do que torcer contra o time, sabe? Pois é. Na conta do do progresso, né? Daí eu pego. Só que eu pego em um tipo, se eu sei que ele é lucrativo, né, apesar que a gente quase não pega muito, medico, porque é um mercado grande, né, a gente não tem muito valor, né? Quem sabe que é mais ajustado, assim. Mas do que eu sei que o cara é lucrativo, eu sempre vou pegar, vou seguir fielmente ele, porque eu sei que vai trazer retorno. Mas, tipo, eu aposto sozinho também, né? Sim. E daí eu acabo não pegando. Certo. Mas falando nessa questão de seguir o tipster, que o cara, você sabendo que o cara é bom, como é que você avalia a questão de seguir um tipster excelente? Porque você tem uma carteira de tipsters gigantíssimos, tanto no Brasil como de fora, e daqui a pouco a gente vai perguntar sobre as diferenças dos brasileiros pro europeu. Mas seguir um tipster excelente, ou seguir vários tipsters bons? Como é que você avalia tudo isso? E por que você tem essa escolha? Qual escolha você faz e por que você escolhe isso? Esse tipster excelente seria uma pessoa só. Sim. Um tipster só, ao invés de seguir, por exemplo, quatro bons. Vamos colocar muitos, né? Vamos colocar três, por exemplo. Seguir um excelente ou três que são bons. São lucrativos, mas não tem aquela lucratividade que aquele excelente tem. Se fosse pra escolher o qual eu escolheria, eu preferia três nomes bons do que um solo. Que é normal, você sabe, né? O set-tickster. A bad run acontece. Então, imagina se você pega num mês só, eu, por exemplo, nos investidores, né? Ter um mês lá ruim do caro, né? Seguir só um outro fator que eu acho bem interessante, é quanto mais esportes você consegue apostar numa conta 365, a tendência é mais você conseguir sair do radar de limitação. Então, a tua conta acaba durando mais do que seguir só um, né? Por exemplo, você pega um tipster só de abertura de varsin. Só pegando abertura, uma conta virgem, por exemplo, só abertura, stake, alpha, dificilmente ela vai durar mais que uma semana. Agora, se você pega um tipster de varsin, e ou pega, né, um tipster ali, aqueles mais estagnado, não, abertura 100%, né? E daí você acaba pegando um futebol europeu, ou pega um basquete, pega um bolo, pega um cavalo, pega outros esportes aí. Faz essa mistura, claro, a questão da conta dura é melhor. Acaba tendo que a conta dura e mais. Boa, até essa questão. Tem a questão do volume, né, de apostas que acabam sendo maior, a diversificação também, não só para a conta ser limitada, mas de uma forma geral acaba agregando mais para o apostador. Muita gente acaba fazendo essa escolha e prefere seguir um tipster só, aquele que tem o melhor resultado, para poder fugir da variância, por exemplo, dos outros que têm uma quantidade de heads um pouco mais alta do que esse outro. Só que aí todos têm variância, né? Vai chegar uma hora que aquele tipster vai ficar negativo e se você diversifica, você tem a oportunidade de dois fechar no mês positivo e um fechar no head e ainda assim você ficar no lucro, né? Tem todas essas questões também. Sim, com certeza. É claro que para quem está começando, às vezes, não tem nem banca suficiente, um valor alto, né? E também não tem condição de pagar, por exemplo, 3, 4 tipsters, né? Então, a gente tem que ter esse lado também. Mas para quem já está no mercado faz tempo, a minha dica era conseguir diversificar. Perfeito. E acaba se tornando, acaba sendo melhor. E você, eu acho que foi esse ano que você começou a expandir um pouco mais para o mercado de fora, para poder acompanhar tips de estrangeiro, né? Não sei se você faz isso há mais tempo, mas eu vi alguns comentários que você fez que durante a pandemia você buscou mais os tips de fora, de fora do país, os tips de estrangeiro. Como é que você enxerga o mercado, as diferenças? Porque assim, hoje no Brasil, eu conheço, a gente consegue enxergar um pouco o mercado, né? Tem muitos tips trabalhando com abertura, com futebol brasileiro, alguns outros ali trabalham com basquete, futebol europeu, alguns escanteios, muitos também escanteios, mas os tips de fora, assim, trabalham em que mercado? O que você vê de diferente também no método de trabalho deles? Olha, eu acho que, assim, a gente aqui no Brasil é, a maioria, né, é tipster de varja, de futebol, né? Mas mais de varja do Brasil, né? Por exemplo, você pega na Espanha, lá é muito forte o futebol e o tênis. Daí você pega a Inglaterra, mais cavalo e galgo. Então, cada país tem o seu, a sua, o seu esporte preferido. Na minha opinião, a gente consegue encontrar mais variedade na Europa, principalmente, na Gringa ali, nos países fora do Brasil, nos países estrangeiros, a gente consegue encontrar mais opções e acaba se tornando, mesmo com a conversão do euro, acaba, às vezes, se tornando mais barato. Aqui, um serviço bom no Brasil, há serviços bons, assim, que são, os resultados acabam sendo parecidos, né, com os de lá, com os melhores de lá. O problema é que aqui acaba ficando muito saturado, é muito, digamos assim, e muito cliente o serviço, então, você já não consegue pegar a potência não. A limitação acontece muito também, porque é muita gente entrando no mesmo jogo, no mesmo momento. Então, você tem serviço no Brasil que tem duas mil pessoas, é muita gente, então, a conta acaba não durando, sabe? Na Europa, você já tem menos, né, menos pessoas entrando, então, você consegue encontrar serviços igual do Brasil lá, com menos, com mais liquidez, com menos gente entrando, com menos limitação, e, às vezes, com um preço melhor também, mais baixo. Show de bola. E, para o pessoal que está acompanhando esse bate-papo aqui, é importante ouvir bem o que o Matheus fala, porque ele, em algumas situações, ele fala muito para a questão da não limitação, né? Talvez, quem for seguir, assim, individualmente falando, talvez não se preocupe muito com isso, porque vai apostar, talvez, na Ásia, apesar que é bem diferente, né? Depois eu queria que você comentasse sobre a questão da Ásia e Europa, mas, assim, ele visa também o broker dele, né? A não limitação, a quantidade de pessoas que acabam pegando a aposta ao mesmo tempo, então, é importante ter esse feeling aí para poder discernir, né? E diferenciar também. Mas, Matheus, como é que você enxerga o mercado asiático e o mercado europeu, assim, nas apostas, de uma forma geral? Você acha que a Ásia é uma coisa muito distante, é uma coisa muito próxima, que daqui a pouco todo mundo vai ter que ir para lá por conta das limitações? porque, assim, já foi mais fácil trabalhar com a AB365, por exemplo, com aberturas, hoje está um pouco mais complicado. Então, como é que você enxerga toda essa questão dessa evolução, né? Você tem muito tempo nas apostas, de 2012 para cá, você viu aí o mercado mudar, também já seguiu os serviços asiáticos, como é que você vê essas diferenças aí de um mercado para o outro? É, na verdade, a gente sabe que no mercado asiático é o lucro que você consegue na 365, às vezes no mês você vai conseguir no ano, né? Numa pinnacle ou na Porter Place, por exemplo. É, eu acho assim, enquanto você consegue conta, né? Na 365, enquanto você consegue, enquanto você consegue apostar, você fica na 365. Faz uma grana legal, uma banca legal, mas vai chegar o momento que você vai ter que trazer e não vai ter mais como ficar na 365. basicamente é isso mesmo. Eu já usei, né? Já fiz a, já utilizei a MoliBet na época, consegui ter um lucro legal, mas é você, a tua cabeça é outra, né? Aquela história de você conseguir, tipo assim, fazer 50% do mesmo nas asiáticas, não tem como. e é por isso que muita gente não consegue também ser lucrativa. Elas viagem, porque elas vão com a cabeça da Bet365 lá, e aí não funciona, não vai ser. Verdade, o volume de apostas tem que ser menor, daí o método é diferente também, as competições acabam sendo diferentes, lá não abre tanta Ásia, e quando abre o limite é baixo, geralmente se você vai para lá, para a Ásia, é porque sua banca já aumentou um pouquinho, então, e a realidade do brasileiro está muito mais voltada para o que é a Bet365 do que o que a Ásia oferece, né? Que é a não limitação, que é as bancas altas, as stakes maiores que acabam sendo aceitas, então, eu acho que tem muito a gerar ainda, né? As apostas na Bet365. Com certeza. Show de bola. Na Espanha, por exemplo, lá é regulamentada as apostas, então lá, pessoas que ganham na justiça, uma blindagem na conta, a conta não limita, sabe? Então, eles têm, usam a conta de 365 para sempre sem limitar. E esses caras lá que conseguem, que não é todo mundo que consegue isso, os que conseguem, eles acabam pegando essas contas e dão para a Tipstain, lá dos sites, para a Tipstain espanhóis, e eles, daí, cobram 70% do lucro dessa conta, sabe? eu sei disso com um amigo meu, é a Tipstain, é a Tipstain no site em Betsy, E ele comentou comigo isso, sabe? Que eles pegam essas contas blindadas, que são contas que a Bet365 não pode limitar por causa da justiça, né? Então, eles têm que passar a conta para sempre, é o sonho de todo mundo, Que trabalha na 365. Imaginou? Que bom, né? Se preocupar com limitação. E sobre o que você falou anteriormente, que eu estava falando dele, de ter cuidado, de não limitar a conta tão rápido, é porque, tipo assim, quando você começa, você acha que vai demorar para limitar e tal. Quando você começa a ganhar um valor, assim, bacana, ou começa simplesmente a apostar, né? Seguir algum tipo, se tiver abertura, ou, e tua conta é meio crua, meio, assim, nunca foi utilizada, a Bet começa a limitar você sequencialmente, assim, então, fica um, assim, complicado. Se você não fazer isso, fazer, diversificar, né, sua carteira de tinta, se você não rodar a conta antes, não utilizar alguns métodos que a gente utiliza para dar uma segurada, você não vence. Vai queimar uma conta por cada dois, três dias. É complicado. verdade, cara. Eu ia te fazer uma pergunta que acabei me passando, agora eu vou pular e daqui a pouco a gente volta. Que é o seguinte, você já encontrou algum padrão, assim, dos caras que tenham o melhor resultado? Porque, assim, no Brasil, hoje, a gente sabe que quem trabalha com o FIFA, por exemplo, tem uma lucratividade muito alta, né? Não sei se você curte trabalhar o FIFA no seu bloco. Curte? Não, eu não utilizo, mas já usei na minha banfa individual, né? É que o FIFA, assim, cada funcionário meu, ele vai cuidar de cinco, seis contas, né? Então, acaba não dando tempo pra ele pegar em todos. Então, eu procuro utilizar algum serviço que as odds fiquem mais estabilizadas, que é tempo que eles devem utilizar, pegar aquelas ligadas em todas as contas certinhas na mesma hora. Além do FIFA, tem o NBA, dois caras, que é bem similar, tem as aberturas também no Brasil. mais fora do Brasil. Como? Hockey, né? Também. É. Fora do Brasil, você vê, assim, qual competição que o pessoal mais lucra por lá? É também essas aberturas lá nas competições que eles têm, essas modalidades de esportes? Ou você vê outras competições também que geram uma lucratividade alta? Então, existe na Espanha alguns tipsters de tênis. O nome dele é Temali, né? Ele aposta em Varja, tipo assim, a Varja do tênis deles lá. Então, ele é absurdo, assim, o absurdo o resultado que ele tem. Tem alguns tipsters também que a gente fala que chama de estacasos ou entradas americanas, que eles vendem apostas, sabe? Então, você paga 20 euros por uma entrada, por uma aposta só, entendeu? Mas, assim, é aquela, tipo, assim, que é muito, a chance de bater é muito alta, sabe? Então, é informação, até ontem, eu mandei uma no meu Instagram, a informação era que um time estava com sete desfaltos por Covid, foi de uma entrada dessas que eu peguei, né? De um amigo meu, tipo, se espanhol, ele passou. Então, ele acaba, essas são as melhores, assim, né? Só que, acaba se tornando meio caro, se eu converter o euro pro real, você vai pagar aí 100 reais, 120, 150 reais por uma aposta, né? Tem que ter uma banca considerável, né? Pra poder fazer esse tipo de compra. O que é que o aumento, o melhor tipster, na minha opinião, do mundo, é o Picari, do site BetStyle. Ele, o ROI dele, todo mês, é entre 40%, entre 35%, 40%. Ele manda, assim, tipo, muita pouca entrada, manda 20%, certo 15%, certo 15%, 26%. Teve meses que ele mandou 10, virou 9%. Então, ele manda bem pouca entrada, e é um mercado bem estranho, assim, se for ver, tipo, ele manda passes do jogador, ele manda impedimentos, ele manda faltas laterais, é só esses, só aquilo na Primeira Liga, né? A gente dá a visão da Inglaterra. Mas também acaba limitando um pouco, porque é muita gente entrando. E quando eu iniciei no serviço dele, era um serviço, assim, meio, não era muito grande. Mas aí, a empresa lá começou a BetStyle, né, que é o site que é o responsável lá, começou a fazer muito pagana dele, o pessoal começou a conhecer, da época, mais, assim, mais, e atrapalhar quem já está no serviço há faz tempo. Eu penso assim, que na verdade, todo mercado dá para ser lucrativo, né? Você vai encontrar alguém que é lucrativo, todo mercado. Descanteio vai ter, vai ganhar, no vôlei vai ter, no basquete vai ter, então, é, procurar bem, você acaba encontrando, né, tips de todos os mercados, vai encontrar bons nomes. Com certeza. E esse exemplo que você citou, é um exemplo de um cara que se destaca dentre os melhores, né? Então, você segue muita gente boa, mas esse é o que tem um resultado um pouco mais fora da curva. E só você comentando isso, você já falou uma verdade que tem, que é muito importante nas apostas, que é a questão do filtro, né? Então, esse cara filtra muito bem as entradas, ele manda no mês 10, manda no mês 20, não é um cara que manda 200, 300, 400 apostas no mês. Então, é até, assim, quem tá no serviço, às vezes, acaba sentindo falta de muitas bets, e isso acaba atrapalhando o tipster, que muitas vezes, acaba mandando muitas apostas só pra, é, deixar feliz o cara que tá pagando, né? Isso no mercado brasileiro acontece demais. Você manda, você passa uma semana sem mandar uma aposta, se você for tipster, você é muito cobrado, né? E acredito que até, talvez no broker, né? Você quer fazer volume de apostas. E, e a galera não tem essa paciência. eu tenho a paciência, e assim, é, eu, desde o início, sempre curti mais, pouca entrada, e maior assertividade. Sempre, sempre eu optei por isso, né? e, eu acho que você ficar o dia inteiro no celular, pegando jogo, pegando aposta, tem tipo, você vê que manda 400, 500, entrar no mês, nossa, é, é muito desgastante também pra pessoa, né? Imagina você, pá, no primeiro ano, você tá ali, é uma coisa, mas, tipo, depois que você tá um tempo já, você já não quer mais isso, né? Você quer ficar mais de boa e tal, e você acaba entrando mais alto, valor mais alto, mas nas coisas, limitadas, de valor, né? No caso, assim, entradas que tem a chance, de pegar um green, a chance de green é maior do que as, que os caras mandam, um ponto de aposta. Com certeza, cara. E não tem pra onde correr, né? Pelo que todos os tipos que você já comentou, sempre vai ter uma coisa, assim, que atrapalha. O cara é muito lucrativo, então, se ele for muito lucrativo, vai ter muitos clientes, então, a, a, a concorrência vai ser muito grande, a odd vai cair muito rápido, a limitação é muito alta, então, acaba que isso atrapalha de um lado, e você tem que buscar o que é melhor pra você, né? Se é uma lucratividade boa, mas que uma limitação que não seja tão alta, pra poder equilibrar as coisas, né? Porque não tem pra onde correr de todos os lados que você for. É, você tem que se readequar. Conforme o mercado vai indo, você vai ter que, nunca vai ficar estagnado, né? Como você falou, vai chegar uma hora que vai ficar, é impossível de seguir o cara. Simplesmente, você larga e vai procurar outros, né? Não dá pra ficar refém também de um tipster só, ou, não dá pra você endeusar ninguém, né? Eu penso assim. Com certeza. E agora, pra finalizar, cara, a gente tá batendo aqui 30 minutinhos de bate-papo, exatamente agora, e eu tenho uma pergunta que eu quero fazer, acredito que o pessoal que acompanhou esse bate-papo até aqui também vai ficar interessado em saber, que é, o seu lucro nas apostas, você reinveste de volta, assim, por exemplo, você tem sua banca, começou lá com sua banca de 10k, alguns anos atrás, esse 10k vai virando 15, 20, claro que você melhora a sua qualidade de vida, você quer viajar, você quer uma roupa melhor, você quer trocar de carro, mas, você pega o seu lucro depois pra reinvestir nas apostas, ou você procura outras fontes de renda também pra diversificar? Como é que você lida com isso? Então, na verdade, agora, eu já, se eu quisesse colocar tudo o dinheiro que eu tenho na 305, eu não teria liquidez pra eu fazer as contas. Então, é uma coisa que, como a gente comentou, na Ásia, você consegue passar, tipo, 10k de stake, na 305, não. Você vai conseguir pôr aí 12k, né, pequeno jogo. Então, por exemplo, em Caril, você não consegue pôr mais que 1.500. Se pudesse, eu poderia mais, porque tem muita confiança dele, mas não dá. Então, como eu falei anteriormente, eu gosto muito de empreender, agora, com os planos aqui na minha cidade, fazer uma, montar uma limpeza aqui, do outro ramo, cada vez com a aposta. E é isso aí, onde, claro, essa montagem da empresa é muito indivídua ao dinheiro, que eu tenho a fazer as aposta. É mais uma diversificação. É, no momento, eu não penso em ir pra bolsa, ou fazer outra coisa, nessa parte de renda variável, né, eu, 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 e agora, talvez, pra, talvez, pra 2021, 2022, já idealizei, falta um valor aí, pra, é, conseguir, né, construir, ou, empresa, mas, exatamente lá, por causa do ano, que eu, já, sigo a ideia. Show de bola, cara, eu, também, tenho um planejamento, porque, assim, o que a gente faz, dentro das apostas, é uma parada que a gente gosta, né, senão a gente não estaria aqui, senão a gente não teria conhecido e entrado de cara, mas, assim, por exemplo, tem gente que tem sonho de ter uma empresa, tem gente que tem sonho de ter uma fazenda, tem gente que tem sonho de montar um negócio, então, você consegue concretizar isso, através do lucro das apostas, e você consegue conciliar também as duas coisas, né, ter um emprego fixo, porque as apostas é uma parada um pouco mais online, né, e que também tem um certo desgaste, ao longo do tempo, quanto mais você vivencia isso, mais você fica cansado, e como você mesmo falou, você, às vezes, só quer ficar de boa, é, ir à praia, para o campo e tudo mais, então, muito bacana isso. Você, você acompanha a questão da regulamentação, Matheus? Um pouco, um pouco, sim, é, aquelas, agora me fugiu o nome, aquela, não era baixo assinado, tinha um papel que tinha assinado, uma coisa assim, é, tem um nomezinho que o pessoal, é, emenda, um negócio assim, que o pessoal, perguntas para o público, né, respondendo. as vezes o pessoal do meio, mandava lá, eu contribuí e tal, é, eu acho que não tem muito como fugir, né, vai rolar, né, não tem o que fazer, vamos torcer para a ação melhor, para a gente, que aposta, não, mas ainda eu acho que, tipo assim, é bom até, né, para a gente perder um pouco o preconceito, tem pessoas que, acabam achando que é uma coisa errada, você, né, ser apossuador, e, você sabe, né, acho que todo mundo, no meio, já sofreu algum tipo de preconceito, com certeza, em relação a ser apossuador, então, eu, por exemplo, minha mãe, quando eu comecei, ela achou que ganhava, estava viciado, para perder tudo, então, é, acontece, né, eu acho que a regulamentação vai ser algo que, se não prejudicar muito, né, se não for igual o Portugal, por exemplo, vai ser alguma coisa boa para nós. Com certeza. Qual é a tua opinião? É, tomara que seja, né, é, eu acho que não vai vir agora, porque assim, o público tem muito medo, né, ah, e a regulamentação, e quando regulamentar, o que é que vai acontecer, vão tomar boa parte do nosso dinheiro, e as casas de apostas vão abaixar as odds, e aí vão limitar a quantidade de casas, vai ser igual Portugal, vai ter duas opções de casas de apostas só, só que eu acho que não vai ser bem por aí, no mercado brasileiro, vai ser conversado muita coisa, as casas de apostas entraram forte no marketing, nos clubes, hoje quase todos os clubes tem patrocínio de casas de apostas, na televisão, nos canais, então, acredito que isso vai ser empurrado um pouquinho mais para frente, espero que seja boa, mas claro que não dá para ser perfeito, se por um lado, a gente não precisa pagar imposto, é interessante, mas por outro, essa questão do preconceito, essa questão de não ter leis que ajudem o apostador, essa parada mesmo que você falou aí, do apostador espanhol, que pega uma conta, e essa conta não é mais limitada, queríamos muito que estivesse aqui no Brasil também, então, enquanto houver tempo para a gente lutar pelos nossos direitos, a gente vai lutar, e vai ser uma coisa que com certeza, no geral, vai ter coisas negativas, coisas positivas, mas que vem para fortalecer o nosso mercado cada vez mais, expandir, hoje o seu broker tem quantas pessoas, quantos clientes que tem dinheiro lá? Agora a gente está com, já passamos os 50 investidores já, e passamos aos 500 mil reais já investidos, se for somar todas as bancas, eu tenho alguns investidores que são mais pesados, colocam uns 50, 100 mil reais, e a maioria é entre 10, 15, 100, mas é um negócio que nem hoje eu falo que seria tão grande, quando eu comecei, e tudo aconteceu naturalmente, e o grande aumento foi pela boca a boca mesmo, de um investir, gostar, acabar indicando namorada, indicando parente, amiga, e assim foi indo, virou aqui na nossa região, eu consegui bastante investidor assim, inclusive eu comecei a investir também, e quem sabe depois da regulamentação, esse valor não triplica, quadriplica ou expande cada vez mais, é, com certeza, e se não tivesse também um resultado muito bom, ele não tinha se mantido durante todo esse tempo, já tem aí anos que você tem o serviço de broker, quantos anos já? Então eu iniciei em 2017, mas aqui na minha região, daí em 2018 eu iniciei, em 2019 eu comecei a abrir para o Brasil, criei o Instagram e tal, então vai fazer quase dois anos já. E para quem quiser investir agora no seu broker, você está aceitando novas vagas, qual o procedimento que a pessoa faz? Claro que eu vou deixar todo o seu Instagram aqui na descrição, o pessoal vai poder ver seu Instagram aí na tela também, mas se uma pessoa quiser entrar agora, como é que faz? Qual o procedimento que deve ser feito? Então, é bem tranquilo, né? Se a pessoa já tiver a conta criada, é só nominar uma mensagem, a gente passa no WhatsApp para ela, a gente conversa para o WhatsApp, eu posso tirar todas as dúvidas se ela tiver. Se ela não tiver a conta, eu vou explicar todo o processo, como funciona, a gente vai criar a conta para ela, gera o boleto, a pessoa paga o boleto, o dinheiro vai direto para a conta da Bete dela, a gente não pega o dinheiro da pessoa em nenhum momento. É bem tranquilo e a gente aceita, no começo eu aceitava sempre o início do mês, agora a gente mudou um pouco, a gente está aceitando todos os dias do mês, cada dia pode vir e a gente pega. Se o cara chegar lá segunda-feira, dia 2 de novembro, dia de finados, vai ter gente para atender? Não, sim, eu fico online, esse processo de conversar, a primeira conversa é o que eu faço, ainda estou conseguindo vencer. Daí o processo de verificação da conta, processo mais burocrático, é geralmente o meu funcionário que está cuidando da conta, que conversa com o investidor. Então a primeira conversa sempre é com mim, depois eu passo a bola para o funcionário que for cuidar da conta. Vai fazer, limitou a conta, ou quer sacar o valor após os três meses. O meu funcionário vai lá, pede um saque teste, geralmente é uns R$100, daí vai lá e confirma com o investidor, caiu o dinheiro, o investidor falou, ah, caiu, tudo certo. A gente vai lá e manda o resto. Então é toda essa parte, depois é eles que fazem, mas a primeira conversa eu gosto, de eu mesmo conversar, para passar até um pouco mais de confiança e segurança para o possível. Perfeito, cara. E é uma alternativa, porque assim, dentro das apostas, você é apostador, você faz suas próprias apostas, você pode ser um tipster, que você vai indicar suas apostas para outras pessoas, você pode seguir um tipster, que você vai receber as apostas lá no seu celular e vai copiar, e se você não tiver muito tempo e quiser investir um valor no investimento que tem um certo risco, um pouco mais, claro, que a lucratividade que gera, claro que tem um risco um pouquinho maior do que, por exemplo, é a poupança, é outra renda variável, mas é tudo administrável, com gestão de banca, tudo certinho, que um serviço que é prestado pelo Matheus também, que como a gente já falou, tem anos de experiência, seguindo os melhores apostadores do Brasil e do mundo, então é basicamente isso, né? Para quem tem o prazer de apostar ou de ver a aposta rolando, tem uma certa dificuldade, mas com 15 em 15 dias ele passa lá o feedback da conta, a sua banca está com tal resultado, a cada 3 meses o saque é feito, se você quiser manter, você mantém, e é basicamente assim que funciona, né? Eu vou deixar aqui na descrição o contato do Matheus para quem tiver interesse entrar em contato, e é basicamente isso, não sei se o Matheus quer deixar mais alguma sugestão, alguma dica lá para o pessoal, eu já quero agradecer a presença dele aqui, esse tempo que ele disponibilizou para poder esclarecer e compartilhar um pouco da experiência que ele tem no mercado, seguindo vários tips aí pelo Brasil e apostando também, e é isso. Sua palavra, Matheus. Obrigado, Sérgio, obrigado pelo convite, então, o apelo que eu faço é para quem tiver interesse, pode acessar, eu tenho duas, eu tenho o meu perfil pessoal que pode conversar com mim diretamente por lá, e também tem a nossa página, a nossa empresa, né? Só procurar levando nossos investimentos no Instagram, é bem fácil de achar, lá tem alguns históricos, tem algumas postagens, alguns relatos dos investidores, e eu acho que é isso, muito obrigado pela oportunidade de expor o meu trabalho, e até isso, beleza? Valeu, quem curtiu o conteúdo, deixa o like, se inscreve aí no canal também, qualquer dúvida que tenha, deixa nos comentários, e para a gente poder estar respondendo aqui, e é isso, tamo junto, e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.